Estamos aqui com o Secretário Municipal de Cultura e Turismo de Ipiuí, Tiago Santos. Tiago, nós acompanhamos agora há pouco a árvore de Natal que está aqui no Polo Esportivo sendo desmontada. Nos fale quando começará as decorações de Natal na cidade e quais os pontos que serão decorados. Nós iniciamos na data de hoje, quinta-feira, dia 10 de novembro, hoje nós iniciamos a montagem do nosso Natal de 2022. Começamos aqui pelo Polo Esportivo, no qual essa árvore grande aqui, de aproximadamente 20 metros de altura, essa árvore de Natal está sendo removida e restaurada e na semana que vem nós vamos entregar essa árvore de Natal lá na Praça Padre Alberico, onde ela vai ser montada e iluminada lá no centro da cidade, ali no centro comercial. Nós pretendemos, nesse ano de 2022, iluminar a Praça Doutor Avelino de Queiroz, que nós iluminamos ela no ano passado, a nova praça Prefeito Álvaro Moreira, que é a antiga Praça de Patins, pretendemos colocar iluminação lá também e uma grande iluminação na Praça Padre Alberico, ali no centro comercial. Vamos estar colocando umas guirlandas de Natal ali, entre as ruas Benedito Valadares e Santo Antônio, ali bem no comércio ali, para fomentar a ida das pessoas ao comércio ali, irem à noite, ver as lojas, ver a iluminação de Natal e pretendemos também, igual o ano passado, colocar uma iluminação na Praça do Rosário e na Praça Tuitim, igual o ano passado a gente colocou aquelas árvores de Natal. A Prefeitura tem, na faixa de 12 árvores de Natal menores, que a gente pretende colocar também. Então, hoje, nós estamos aí dando pontapé inicial para a nossa decoração de Natal aí do ano de 2022. Certo. Tiago, esse ano terá alguns tipos de show? Terá alguma manifestação cultural aqui do município? Bom, Roseli, nós pretendemos, na primeira semana de dezembro, entregar a cidade iluminada. Esses pontos que eu falei com você aqui, a gente pretende entregá-los iluminados em dezembro. E aí, nós teremos, em parceria com a Associação Comercial Empresarial, a ACE. Eu já tive reuniões com a Renilma e com a Cláudia, da ACE. E nós vamos ter aí a carreata da ACE, que vem com os empresários da cidade, o Papai Noel. E a abertura oficial do Natal, no momento que a gente acende as luzes e abre o Natal da cidade, estamos programados para a primeira semana de dezembro. E na última semana, na semana que antecede o Natal, como foi o ano passado, nós estreamos lá o Natal Musical, nós pretendemos quatro dias, esse ano, ano passado, foram seis dias, esse ano, a gente pretende fazer quatro dias do Natal Musical, lá na Praça Padre Alberico, e que, mais tarde, nós vamos trazer todas as informações concretas. Mas, nesse momento, na data de hoje, dia 10 de novembro, nós começamos a trabalhar aí para a iluminação da cidade. E, se Deus quiser, nós vamos conseguir aí entregar essa iluminação pronta, até na primeira semana de dezembro. Esse é o nosso propósito. Então, muito obrigado aí, Roselia Morim, Daniel, Jornal da Onda. Muito obrigado a todos vocês e vamos acompanhando aí, nós vamos trabalhando aí para, se Deus quiser, em dezembro a gente conseguir entregar esses pontos aí da nossa cidade iluminados.